Novos membros no horizonte. O Ministério Sul-Africano das Relações Exteriores confirmou nesta quarta-feira que os países membros do BRICS chegaram a um acordo sobre a questão da expansão do grupo. Segundo o titular da pasta Naled Pandor, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul adotaram um documento que define as diretrizes, princípios e processos de exame dos países que desejam se tornar membros do BRICS. O texto foi alinhado durante a cúpula iniciada dois dias atrás em Joanesburgo e que se encerra na quinta-feira. Cerca de 40 nações solicitaram a adesão ou manifestaram o desejo de aderir ao bloco, entre elas a Argentina, Cuba, Nigéria e Irã. Criado em 2009, o BRICS representa atualmente quase um quarto do PIB e 42% da população mundial.